Muitos estão a me pedir, em especial uma pessoa me mandou uma mensagem e me disse Oh, esse Horaci está com problemas Ele está a postar vídeo mesmo, falar de coisas insignificantes Está com problemas com vizinhos em Cabo Verde Olha, esse vídeo fala em Brasileiro ou em Português O que você acha desse vídeo? Pessoal, está a ser muito difícil para mim falar assim Corta para mim e vamos lá Sobe aí a vinheta Eu também estou cansado de Horaci Todos os sítios que eu vou, vejo Horaci Horaci no Facebook, Horaci no Youtube Todas as páginas no Facebook E todas as pessoas estão a partilhar o vídeo desse malandro Desse cara que está com problemas com vizinhos Eu vou vos deixar com dois vídeos desse maluco Desse rapaz que está mesmo zangado Depois vocês no filme vão me dizer o que vocês acham também Eu vou dar a minha opinião O que eu tenho contra esse gajo? O que eu tenho contra esse moleque? Esse moleque safado? Primeiro vídeo que eu vou deixar para vocês É um vídeo que ele Que fala que os vizinhos querem saber da vida dele Que todas as miúdas que ele leva O vizinho sabe que roubaram o sapato dele E ninguém sabe disso Olha o vídeo, confira o vídeo Depois vamos falar sobre o vídeo Você chatear e se decepcionar com os vizinhos, entendeu? E por cinco pá можете serem curtidos, desmuminadas Você tem que working as minhas детей E você tem assim, você pergunta o vizinhos Eu já ouvi dizer que está ali, quem estenha na área Ele é Aufgabe que está trabalhando A gente fala que hoje não está hoje L helo, não tem que nem saber de nada Foda, falou Então, eu tenho que trazer fofo ali, meia noite, eu estou ficando muito, que eu sei de que hora que fofo entra, que hora que fofo está sendo, que eu sei do Facebook de menino, que eu sei do Instagram, que eu sei de que profundo que menino está usando, que eu sei de que menino é família, que esse menino tem outro gão, tem outro gão, eles vão também se quer a conta de nada. Mesmo se esse cachorro tem mais vida. Eles vão também pegar na cachorra com dor, que diz, que o cachorro está para brincar. Alguém também com fofo no joelho, cachorro está sendo a mim para vizinhos hoje, mas eles estão ali com o gão, eles estão matando. Eles deixam de criar galinha na área, mesmo que tenha galinha terra também. Agora vou apresentar o vídeo sobre outro assunto. Vocês não sabem não. Ele, ali, agora fala dos políticos. Por que que ele tem problemas com políticos? Não, o problema não é com políticos, o problema mesmo, o problema deles são os vizinhos, não são os políticos, são os vizinhos mesmo. Fica com esse vídeo aqui, e no fim vou dizer o que que eu acho. E, ao que pegar o ladrão na zona, ladrão de dizer, ladrão de uma camisa, de um sapato, alguma coisa na copa. Dizem o que não está fazendo. Não está tudo na zona, não está por pó. É pó, feio, pedra, tudo aquilo que vem na mão, praticamente não está na colher. A polícia não toma para nunca matar. Agora, olha, aqui alguns políticos, ladrão, está em outra zona. Ele, pô, dos cinco anos, que eles prometem, muitas cenas que estão cumprindo, eles estão em outra zona. Olha, que me ofereceria isso. beijo, abraço, eu tomo uma camisa terbista, e pedir até outro colante, te enganando com o pingulou, aquele telegram, entende? Aí, esse é o pior ladrão que tem, para morrer, esse está faltando oportunidade, esse está faltando saúde, esse está faltando educação, o que é mais essencial, esse está faltando moco, no telemata, que esse coitado rapaz, que está faltando um camisa, um sapato na porta, entende? Olha, espero que vocês acabaram de ver o vídeo, e que vocês tenham uma opinião construída, igual a minha, corta para mim, corta para mim, esse moleque é muito abusado, esse moleque, é muito engraçado também, quer vocês fazer rir? Espero que vocês, viram o vídeo até o fim, porque eu vi, eu ouvi antes, eu vi o vídeo com atenção, esse moleque, esse moleque safado, de Horaci, esse sem vergonha de Horaci, o que tem para vos dizer, é assim, ele é engraçado, sim, por acaso ele é engraçado, ele só quer vos fazer rir, ele não tem problema com vizinho nenhum, esse gajo aqui, é o mais respeitador aqui do vizinho, que falam né, que falam, não sei, não sei, já vi muita gente fazer mesmo, com as fotos dele, tem coisas que eu não sei, eu não sei, só estou a ser brasileiro, que vocês me pediram, ou seja, um brasileiro, a reagir o vídeo do Horaci, vamos lá ver, o que vai acontecer com isso, sei que muita gente vai me criticar, com minha forma de falar, mas estou nem a rir, estou nem a rir, eu não queria ir para esse lado, mas vocês pediram, vocês pediram, para falar desse moleque safado, desse, desse, que eu não sei, o que que ele quer, ele também já teve bifes, que eu também não vou falar nesse vídeo, porque são coisas mesmo, eu não sou, eu não sou, eu não sou o que o Zé Espanhol fala, eu não sou o que o MC Acomdezer fala, e a vizinha, buvizinha, fofoqueira, catareta, e a vizinha, buvizinha, na janela, sota sueta, cindere o meu carro, cindere o meu carro, espero que gostem, subscrevem no canal, partilhem o máximo que puderem, gozem, fazem o que quiserem, é importante subscrever no canal, e partilhar, está a ver, é nois, até a próxima, temos vídeo, temos novidade, temos outros assuntos, mais importantes no canal, esse aqui, também é importante, pessoal, não quero bifar, não quero bifar esse puto aí, tá bem, fica próximo, se acompanha, até a próxima, corta pra mim, vamos, sobe a vinheta! Tchau,